Como sabemos, o Supremo Tribunal Federal, o STF, recentemente liberou essa prática. O que nos diz assim, de forma imediata, discutir essa questão. Para isso, é essencial que o Congresso aprove o novo Estatuto do Trabalho, a SUG 12 de 2018, que eu sou o relator, visa a proteção do direito dos trabalhadores.